Música 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 Cê tá Minha arma no beijo de meu Música 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 Ninguém longe de mim Lembra Que uma boa é de meu Sou de meu Flor E por ver tu em mim Sou mim Cê tá Minha alma no beijo de meu Música 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 Ninguém longe de mim Lembra Que uma boa é de meu Sou de meu Flor E por ver tu em mim Sou mim Mas Da na neva Um flor De esperança Enchido De soldado Tem De boque Pa bocorda Pa nos lembrança Música 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 Música